Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Estamos vindo para mais uma aula de Sociologia do canal GeoMaza. Nós que estamos compreendendo as transformações sociais e técnicas pelos quais viveram o século XVIII. O advento da Revolução Industrial vai permitir claramente a distinção entre as classes sociais, a chamada burguesia, e a classe proletária, a chamada classe trabalhadora. A evolução de equipamentos, de técnicas, a criação de novos equipamentos, de novas máquinas, o advento da máquina a vapor, a utilização em larga escala do carvão mineral e, sobretudo, o domínio da Europa, sobre todo o mundo e a exploração do trabalho que vai fazendo com que a classe burguesa se torne cada vez mais poderosa, não somente no sentido financeiro, mas no sentido político, transforma profundamente este século, criando as bases para a sociedade moderna. É isso que estamos trabalhando e hoje vamos avançar, continuando a explicação e trazendo novos elementos. Para isso, nós deixaremos com vocês sempre aquele texto de apoio fundamental para que possamos refletir e fazer reflexões anteriores e futuras para que possamos entender a sociedade. Vamos ao texto base, então? Localizem ele aí na sua forma de anotação, no seu caderno, e vejamos. A presença da máquina a vapor, a grande invenção técnica do século XVIII, da chamada Primeira Revolução Industrial, ou Revolução Industrial Inglesa, que podia mover outras tantas máquinas, incentivou o surgimento da indústria construtora de máquinas, que, por sua vez, incentivou toda a indústria voltada para a produção de ferro e, posteriormente, de aço. É interessante lembrar que, já no final do século XVIII, produziam-se ferro e aço com a utilização do carvão mineral. Nesse mesmo contexto, de profundas alterações no processo produtivo, encontra-se também a utilização, cada vez mais crescente, do trabalho mecânico, convivendo com o trabalho artesanal. A maquinofatura se completava com o trabalho assalariado, aí se incluindo a utilização, numa escala crescente, da mão de obra feminina e da infantil, que eram ainda mais floradas do que a mão de obra masculina adulta. Então, pessoal, é muito interessante as mudanças que estão acontecendo, não só na Europa, no mundo do trabalho, no mundo técnico, no mundo dos valores, mas em todo o mundo, consequência desta revolução industrial. No nível externo europeu, há a exploração do ouro no Brasil, da prata no México e do algodão na América e na Índia. Toda essa atividade era desenvolvida com a utilização do trabalho escravo ou servil. Esses elementos conjugados asseguravam as bases do processo de acumulação necessária para a expansão da indústria. Então, a burguesia vai se configurando, vai se tornando cada vez mais poderosa e agindo em escala local e mundial. E a acumulação se torna cada vez maior, a distância entre a burguesia e o proletariado se torna cada vez mais grave, o que trará consequências no futuro e, evidentemente, naquele presente. As pessoas começam a empobrecer, muitos se tornam descontentes e isto é pano de fundo para a mudança da sociedade. Mas, por hoje, ficamos por aqui com mais uma pequena reflexão da Revolução Industrial e das transformações sociais e técnicas do século XVIII. Fiquem bem, até uma próxima, tudo de bom!